Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês. Hoje estamos aqui que eu tenho mais a apresentar para vocês, é claro, três novos cavalos. O que eu quase mostrei? Quatro, três novos cavalos. Eu comprei dois juntos, que é uma égua e um potro. E o outro eu ganhei na minha namorada faz um tempinho atrás já. Como eu não mostrei ele antes, eu vou mostrar todo mundo junto, os três. E é isso aí. Mas enfim, bora para o vídeo. Bom pessoal, o primeiro cavalo é esse aqui, que eu ganhei do meu namorado, para variar. Na verdade eu tinha pego ele num... acho que numa loja de brinquedos usados, não tenho certeza. Que ele era de veludo, só que o veludo estava totalmente descascando. Eu peguei, vou tirar o veludo inteiro aqui, não valia a pena deixar ele com veludo. Que, tipo, daqui das pernas para baixo já não tinha veludo, estava suado. Então, aí eu tirei tudo o veludo e aí eu pintei ele de palomino, porque eu gosto de palomino. E aqui eu não tive que usar fio mesmo, porque eu não tinha fio ainda. Aí eu peguei... tinha acabado o que eu colocar, né? Eu coloquei... É... os... barbantinhos mesmo. E aí ficou o fim. Aí o olho eu consegui tirar e eu deixei o mesmo olho dele. Ficou bonitinho. Uma manchinha na testa. Os dois próximos que eu falo são da Or Generation. Generation. Não sei como falar, como pronunciar, não sei. É... essa aqui é uma... é a potra da égua. Isso aqui só é a potra, né? Tipo, olha o tamanho. Comparando, vamos pegar aqui a Daisy pra comparar. A Daisy é do... a égua do tamanho das... as éguas da Barbie normal, né? É... a Daisy é do tamanho normalzinho. Comparando a potra, é maior que a Daisy, mano. Meu Deus, cara. A Daisy também comprei em um... uma loja de brinquedos antigos. Aí eu já até fiz um vídeo ensinando vocês como... É... restaurar ela, né? A crema toda embaraçada e tal. Que com esses cavalos não foi diferente, né? A mãe da... dessa égua aqui. A mãe dela. Nossa, foi um inferno após o embaraçamento dela. Mas, enfim. Daisy, hoje o vídeo não é pra você. Tchau, tchau. Ah, então. O nome dessa aqui eu decidi colocar de... Qual que era mesmo? De Lira. Porque eu não sei. Eu achei que ela tem carinha de Lira. E tem o olhinho de ET. O olho é totalmente preto. Me lembra muito ET. Mas tá, né? Aí, cara, pra vocês terem ideia... O manto que nela fica... A ver com o cabresto e a manta, tá, gente? O manto que... Nela fica com o popozão de fora. Nos meus cavalos, tipo a Daisy, Cabe completamente certo. Vou até mostrar pra vocês. Tá bom, Daisy. Eu deixo você voltar pro vídeo. Pra Daisy, que é o cavalo... Tamanho normal da Barbie e tal. O manto fica certinho. Agora, pra... Pra potra, que é maior que a Daisy. É... Fica com o flanquinho de fora. A traseirinha dela de fora. Mas, enfim, né? E a Lira, ela é a palusa. Se vocês forem ver, ela tem umas manchinhas aqui no... Na flanquinha dela, na bundinha. Tem umas manchinhas de cavalo apalusa. E eu pesquisei. Essa aqui eu comprei em um... Uma loja que a mulher tava revendendo, né? Essa aqui foi R$50,00. Uma nova dessa você acha por... R$250,00 pra cima. E os maiores, você acha de R$300,00 pra cima. A Stephanie também tem desses calos da Orsoniancian. Mas, enfim... O esquisito que eu achei que ela é a palusa. E a mãe dela diz no... Que eu pesquisei, né? Que eu não tenho a caixa nem nada. Diz que a mãe dela, que eu paguei R$70,00... Lipzener, eu acho. Então, tipo, não faz muito sentido, né? Mas, enfim... Vamos pegar a mãe dela. Dá uma licencinha. Fica aqui, garota. Você fica aqui... E você também fica aqui, né? Porque você também veio comprar na mesma época. Fiz uma reunião e juntei todo mundo pra fazer um vídeo só. Deixa eu pegar a mãe dela, gente. Gente, a mãe dela, assim, tem até medo dela. Tá, desculpa eu arrastar, assim, né? Daí que tá medo mesmo, né? A mãe dela. Sim, ela é um monstro de cavalo, gente. É, sim. Ela veio com outra cela. E outra cabeçada e tal. Só que a cabeçada veio arrebentada aqui nessa parte. Testeira, que chama, não lembro como chama. Ela veio sem o estribo, a cela e o peitoral arrebentado. Aí eu peguei e fiz. A cena ficou boa. O formato não ficou tão bom, né? Só também eu fiquei com preguiça de terminar ela. Uma hora eu termino. Porque eu também não tinha as coisas adequadas pra fazer as coisas, né? Na hora. Mas, enfim. Ela tá com rabinho curto. É, curto. É... Tipo de bailarina. Bailarina. Por causa que ela tem rabo muito comprido e ia ficar arrastando no chão. Mas, deixa eu... Colocar aqui. Cacheado não vai arrastar no chão, né? Cacheado. Trancinhas. Não vai arrastar no chão. Mas, cara, rabo de lá arrasta no chão de tão grande que é. Aí eu aprendi. A rédea, a cela, eu fiz. A manta é a mesma que veio com ela. Eu fiz um protetor de rim. Só coloquei um pano de protetor de rim, né? Pra ser mais realista. Esse aqui veio com a rédea antiga dela mesma. A nova, né? Que vem com ela. Eu só tirei isso fora e coloquei nessa rédea. Porque é bem parecido com o de verdade, né? Então, eu decidi colocar. Aí eu fiz um penteadinho, né? Top model. Fashion. Maravilhoso. Que lindo. Meu Deus do céu. Socorro. O que eu mais achei legal que eu fiz, cara, foi isso aqui. Calma aí. Deixa eu colocar aqui. Câmera. Fica aqui. Nessas bolsinhas eu fiz um negócio bem legal. Dá pra colocar coisa. Eu coloquei umas balinhas aqui, tá ligado? Tipo, quem chega aqui no meu quarto? Você pode comer umas balas. Onde tá a bala? Pega na minha égua, mano. Pega na minha égua. Como ela tá com o rabo preso com o Fabio Sosa, é porque eu não tenho onde colocar ela. A estante, ela não cabe nem ferrando lá em cima. Aí eu pensei que futuramente, quando eu conseguir, colocar uma estante meio pequenininha aqui, só pra deixar ela. Ou aqui, assim, sei lá. Só pra ela ficar, porque não dá. Cara, é difícil, é impossível deixar ela lá em cima com os outros. Ela é imensamente grande. Vamos tirar os acessórios dela pra ver nos alvos mais de perto. Sem os acessórios? Ah, a criança não vou, né? Tirando, porque dá um trabalho do cão, né? E vai começar a embaraçar, se deixar solta, meio... E, peraí, gente. Gente, não é fácil, gente. Cadê a coisa que eu não tô vendo, gente? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. E tem elazinho bonitinho. Gostei do pecado dela. Ficou legal nela, esse equipamento preto. Já que ela preta com branca. Ai, ai, sai, 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 sai. Sai, coisinha. Sai, sai. Vira pra lacrinha. Então eu fiz com... Aquela mesma coisa, quem sabe, né? É... Aquelas coisinhas de garrafa. E a maior parte disso, né? Coisinhas de garrafa e argolinhas. Eu fiz o cabeçadão também com argolinhas, só que daí tá lá no troféu. Naquele troféu rosa lá. Aquele troféu que não é rosa. É troféu de ouro, mas... É rosa. Porque não dá pra causa nos dois, né? Mas, enfim. Sela. É... Protetadinho. Eu só coloquei um pano mesmo, assim. Passar um protetadinho. A manta dela, que também veio com ela. Ah... A bolsa com muitas balunas. Esse daqui eu coloquei com fita... É... São uns lacinhos, né? Tipo, umas fitas e um durex. Durex não, né? Não sei como chama aquela. Fichando o peixe. Acho que é durex. Ah, sei lá. Não sei. E... Arrédia. Ó... Coisinha. Sai. Sai, coisinha. Sai, coisinha. E ela toda pomposa. Bonitinha, fofinha, maravilhosa. A franja dela era bem maior. A franja dela chegava aqui, assim. Tipo, junto com a crina. Na verdade, não tinha franja, né? A franja era com a crina. Aí eu peguei. Separei a crina. Coloquei aqui como franja. E aí eu chegava até aqui. Aí eu peguei e cortei metade. E aí... Eu peguei e cortei metade. E... Colei junto aqui pra parecer uma franja mais grossa. Porque ela foi muito fininha. Muito ralinha, sabe? Ficava esquisito. E assim, ainda ficou fofinha demais. Só esse olho de ET que me... Meio que me incomoda, sabe? Então... Eu tô pensando em... Quando eu comprar um pincel fininho que eu não tenho. Fazer um olho novo pra ela. Um olho castanho. De um cavalo branco com olho castanho mesmo. Que é um cavalo tordilho, né? Ou eu pensei como a filha dela é uma potra apalusa. Eu pensei em fazer manchas apalusa nela. Mas eu não sei. Eu não sei, cara. Ah, eu esqueci de falar. A filha dela é Lira. E ela se chama Breta. Por causa da raça Bretão. Que ela é a maior que eu tenho. O Bretão não é o cavalo grande. Mas, como... A minha éguinha aqui... Ela é a maior que eu tenho. E me lembra o cavalo grande. E o Bretão não é grande de tamanho. Mas de gordura é, né? Aí eu vou chamar de Breta. Por causa da raça Bretão. Todas muito fofinhas e queridas. Volta aqui com a sua mãe. Vem aqui. Vem aqui que é o tamanho. É o tamanho. Fica muito com ela. Tô mandando. Você não é parente, mas fica aqui também junto. Então, olha o tamanho, mano. Olha a comparação, mano. Meu Deus do céu. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Estamos aqui com a nossa pinpolha. A... Breta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like se você gostou. Se não gostou, também deixa seu like. Qual é, mano? De graça. Pra quem quer obter uma aguinha dessa. Ou algo parecido da coleção Origin Engine. Vocês... Pelo que eu pesquisei. Eu pesquisei em alguns lugares que dá pra comprar. Dá pra comprar pela internet mesmo. Eu só pensei lá. Org Generation. Pra mim, saber a raça do cavalo e tal. Que cavalo que eu comprei. Comprei por R$70, né? Mas eu comprei usado porque a menina colecionava. Mas ela não tinha de colecionar e vendeu. Aí eu comprei. Os dois. A mamãe e o patrinho. Mas vocês podem encontrá-la não só dessa cor. Várias outras raças e cores. Procurando na internet. Org Generation Cavalos. Foi o que eu pesquisei. E achei vários. Muitos. Um mais lindo que o outro. Sério. Mas enfim, galera. Mano, ela é muito fofinha, mano. Não, mano. Olha o tamanho dessa... Meu Deus. Dá quase pra mim montar nela. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like se você não deixou ainda. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E é isso. Acho que é isso. Um beijo e tchau.